E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, é o seguinte, eles jogaram hoje aqui, eu tô postando sexta, eles jogaram quinta-feira, o dia que eu tô gravando, né, uns vídeos top aqui, vou botar pra rolar pra vocês aqui, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês da inscrição, beleza? E marca aquele sininho, vamos lá galera, vamos ver aqui junto aqui galera, como que funciona essa parada aqui, olha isso, rapaz top, boneco ali deitado ali, tudo deitado na mesma posição, né galera? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, beleza, vamos ver aqui que eu vou estar explicando aqui o que eu achei dessa parada aqui, show de bola, tá vindo o bunker agora, veio aquele big one que a gente enfrentou ali, beleza, olha isso, apagou a paradinha aí, beleza galera, vou voltar aqui, vou pausando, e vou explicando o que eu acho aqui galera, olha isso aqui ó, essa primeira imagem aqui, que é o primeiro vídeo que eles colocaram aí, eu achei top aí, a Kefi tá inovando os programadores lá, são top mesmo, olha isso daí galera, olha aí naquela imagem ali, o nosso personagem tá pensando o que? Pô, caraca, tem que vir uma mulherzinha pro jogo, entendeu? Tá de maldade, o nosso personagem tá de maldade já, entendeu? Mas agora licença, sem brincadeira aí, vamos falando sério, a Kefi já tinha falado há muito tempo que esse projeto de trazer personagens do sexo feminino já estava pronto, só não sei o motivo por que eles não liberam, tá? Olha isso daí ó, tem os trajes da mulher ali ó, tem um, dois, três, quatro, cinco trajes ali, tem os cabelo ali, o formato do rosto, eu achei muito da hora mesmo, e eu espero que a Kefi traga isso o mais rápido possível, porque o público de mulheres jogando esse jogo tá aumentando cada vez mais, eu tiro pelo percentual que eu tenho no meu canal, entendeu? De mulheres assistindo, beleza galera? Quem for mulher e tá assistindo esse vídeo aqui, deixa a hashtag, bota assim, hashtag menina, que aí eu vou saber aí que a quantidade de mulheres que assistem o meu canal e curte o jogo, beleza? Então vamos lá, vamos pular pro próximo aqui, vamos ver aqui ó, vamos dar um pausa aqui ó, tá vendo aí galera? Agora nós chegamos aqui no evento do navio naufragado, entendeu? Do navio fantasma, chame do que quiser aí, beleza? Repara que nessa imagem aí ó, ele tá imaginando, tá pensando, tá sonhando, o que vocês quiserem achar que ele tá fazendo, ó. Tem aquela máscara de mergulho ali ó, tá maneiro, tem o pé de pato, que já tem no jogo né, inclusive eu já consegui, eu já consegui, eu não lembro galera, eu sei que a máscara, beleza, tem a vara de pescar, eu não tenho ainda, não fiz a vara de pescar, tá, já me pediram o vídeo fazendo a vara de pescar, uma ótima ideia aí, quem sabe o próximo vídeo aí vai ser esse daí, esse vídeo eu tô postando agora entre 11 horas e meio dia, e o da vara de pescar acho que eu vou fazer na parte da tarde, vamos ver como é que funciona essa vara de pescar, beleza? Vamos ver qual o dano dela, eu não vi nenhum canal fazendo essa vara, eu sei que teve, mas eu não assisti, tá galera? Nós temos ali o pé de pato né, pô tá na praia, tudo a ver, nós temos o uísque ali, porque o nosso personagem é pinguço mesmo, entendeu? Nada pra eu chegar na praia e não tomar uma paradinha, só que o ideal seria uma cervejinha ali ao invés do uísque né, tá pegando o sol, uma cervejinha, mas vamos lá. E tem o piazinho ali, entendeu? Tem aquele piazinho que só quem tem o gerador consegue abrir, que é do outro lado lá, quem tem moto sabe do que eu tô falando, beleza? Curti bastante aqui, vamos ver o outro aqui ó galera, vamos ver aqui, olha esse galera, olha esse aí ó, aí ele tá imaginando ali, ele com um cão feroz dele, o cão de estimação ali, um pastor alemão blindado, top demais, e ele tá imaginando quando será que vem pro jogo, entendeu? Se tá próximo, se não tá, o que eu tô reparando aqui? Aqui ele tá colocando essas imagens, esses videozinhos, esses mini vídeos aí, justamente com as coisas que a gente mais quer que tenha no jogo, eles tão colocando aí. Cara, imagina você por caçar com um cão, entendeu? Nós não temos armadilha de zumbi? O zumbi não ajuda a gente? Eu acredito que o cão seria da mesma forma, cara, da mesma forma, mas tem que pensar direitinho aí, até bater um soninho aqui né galera, pensar direitinho como que eles vão elaborar, se o cão vai morrer, se você vai pegando ele pequeno, vai crescendo, vai subindo de nível, podia fazer isso né, o teu cão é nível 1, filhotinho aí vai pro nível 2, nível 3, entendeu? Podia fazer dessa forma aí, ia ser muito irado mesmo, muito top, vamos lá. Vamos pro próximo vídeo aí ó galera, vamos ver o que que vem aí ó, a raposa passou ali, beleza, show. Aqui nós estamos no evento do contrabandista, olha esse, ele imaginando ali deitado a porrada comendo ali, beleza? Ó, nós temos 4 itens ali que ele tá pensando, ele tá pensando no gerador, tá pensando naquele banho ácido, tá pensando no explosivo ali e na base full, aquela base toda de ferro, se eu não me engano é isso que tá ali, olha isso, cara, muito top mesmo. Pô, o gerador todo mundo sabe que é muito difícil, entendeu? Mas tem um gerador sobrando ali, quem sabe a Kefi põe um evento difícil aqui e libere aquele gerador pra alguns, entendeu? Terminando coisa. Tem o banho ácido também, que tem um precisa de, acho que se eu não me engano, circuito, precisa do circuito aí, que é muito difícil de achar, parece que já teve gente que achou, entendeu? O explosivo lá que não tá liberado e a base totalmente full, base de aço, base blindada, né? Muito top mesmo, curti demais essa base aqui e vamos lá pro próximo lá, vamos avaliar o próximo. Deixa o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa ideia da Kefi, eu achei maravilhosa, achei muito top, tá galera? Vamos pro próximo aqui, ó, beleza? Aqui, é uma parada interessante, você tá indo no evento da parada do descanso, ele tá imaginando o que? Cupons. Pô, na parada de descanso é ridículo o cupom, ridículo mesmo, cara. Quem sabe aí na parada de descanso ele vem com uma ideia de trazer cupom vermelho, aí a galera tem muita dificuldade de conseguir cupom vermelho, principalmente quem tá começando no jogo, tem que ficar invadindo o bunker, gastando armas lá, o tempo pra poder pegar somente de 4 em 4 dias, o caixote lá, aqueles 3 caixotes do saguão, entendeu? Seria uma boa eles implementarem na Floresta 3, na Pedreira 3, nesses eventos aí, cartões vermelho que dê maiores oportunidades de você conseguir abrir aqueles caixotes lá. Ele tá pensando ali, eu também tô pensando aqui, beleza galera? Vamos lá, vamos passar pra próxima aí. Vamos lá, esse daqui, cara, esse daqui que eu achei meio estranho aí, ó, seria um novo mapa, galera? Ele tá imaginando aí, seria um mapa multiplayer? Porque se vocês forem reparar ali, ó galera, Passei direto ali, mas tá maneiro, já deu pausa aqui. Vocês forem reparar aquela imagem lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, galera. Ó, voltei. Se você reparar essa imagem, é um zumbi que não tem no jogo, cara. É um zumbi estranho aí, não tem no jogo, quem sabe? Quem sabe, galera, vem coisa boa aí pra gente aí, a gente não tá sabendo aí. De repente um novo mapa de multiplayer, tem esse zumbi boladão aí, pode ser uma boa, já que eles deixaram lá que o multiplayer vai ter um novo mapa, pode ser que seja esse daí, entendeu? De repente esse daí tem de primeira pessoa, terceira pessoa, você pode se escolher, porque o foco da imagem ali tá muito de perto, tá assim, entendeu? Parece que é uma primeira pessoa ali. Vamos pro próximo aqui, galera, ó. O próximo aqui é esse aqui, ó. Opa, passou direto, beleza. Vamos lá, voltar aqui, vamos voltar aqui. Cadê, galera? Ó. Pô, tá passando direto, passa muito rápido. Agora, beleza. Tá vendo aí, ó. Ele tá sonhando aqui com a torre, entendeu? Você construir a torre, tá vindo o big ali, vai passar direto por ele aí. O que que acontece que eu acho aqui, que ele tá imaginando na torre? Essa aqui é a floresta infectada. Pra você conseguir matar o big one, ele tem que gastar muita arma. Mas, se você tiver ajuda de seus amigos, ajuda de sua equipe, seu clã, você consegue matar ele mais rápido. Mas pra isso, você tem que ter a torre. Pra reunir a galera, se falar via rádio. Várias coisas importantes que tem no jogo aí. Vai ser muito top, então, o Kefi tá de parabéns. Agora, só quero que a Kefi não tenha zoando com a nossa cara, né, galera? A gente tá louco por essas imagens que eles estão postando aí. Chega na hora, eles pegam aí. E não pode. Faz só essa cara ali pra chegar na onda com a gente, beleza? Vamos lá. E aqui, galera? Aqui nós chegamos no bunker ali. Se eu não me engano, aqui é o terceiro andar, beleza? Bunker Charlie. Na verdade, não é o terceiro andar. É um bunker Charlie. Agora, eu tô reparando esse zumbi grandão ali, ó, galera. Perto do nosso corpo sonhador. É um zumbi diferente. Não parece com frenético. Sei lá, cara. De repente, frenético, quando morre, fica daquela cor ali, meio estranha. Mas eu achei um zumbi meio diferente, galera. Meio diferente, entendeu? Aí, você tem aquelas duas armas ali que eu esqueci o nome, galera. Esqueci o nome mesmo, desculpa. E tem um helicópterozinho ali e o bunker lá atrás. Cara, o helicóptero seria um sonho, cara. Consegui montar o helicóptero. Ainda não liberou. Quem sabe, galera? Quem sabe está muito próximo. Até antes mesmo do que o tanque. Pra poder ir naquele bunker Charlie lá. Eles têm que melhorar o jogo. Só o bunker... Ah, tá complicado, galera. Tá complicado, tá enjoativo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui, beleza? Vamos ver a outra imagem aqui, galera. Olha essa imagem aqui. Multiplayer. O camarada tá sonhando ali. Fogueirinha acesa, no gelado. E só esperando o multiplayer. Vamos dar continuidade aqui no vídeo que vocês vão achar engraçado. De tanto esperar o multiplayer que a Kefi tá de brincadeira com a nossa cara. A fogueira apagou, galera. A fogueira apagou. Entendeu? Esse é o bizu. O personagem ficou ali, ó. Boladão lá. Com a fogueirinha apagada ali. Entendeu? Vamos passar aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Acabou aqui. Beleza. Show. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixar rolando aqui, galera. Beleza? Então é isso aí. O vídeo de hoje. Essa paradinha que eu achei muito interessante da Kefi. Eu curti demais, galera. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam também, beleza? Eu curti demais. Dá a entender o quê? Que eles vão trazer isso pro jogo, tá, galera? Ó o big one aí. Boladão, nervosão. E por último ele botou a multiplayer ali que sabe que a galera curte demais, tá, galera? Vamos fazer o seguinte, galera. Antes da gente encerrar o nosso vídeo aqui. Vamos entrar no nosso jogo aqui rapidão aqui. E vamos lá no eventozinho do navio naufragado, galera. Porque ele caiu ali pra gente. A gente vai lá sapecar. Vamos sapecar o que tem de direito ali, beleza? Vamos lá. Esperar aqui o carregamento aqui. Galera, deixa o like aí. Compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Conto com o apoio de todo mundo. Muito obrigado. Vamos entrar aqui. Vamos acelerar aqui rapidão aqui, ó, galera. Que quando eu vim gravar esse vídeo aqui, eu peguei e aproveitei e botei pra caminhar. Bom que eu gastei pouco de energia, né? Bom que eu gastei pouco de energia. A gente vai aí. Aqui é a mulherzinha, galera. Aqui é um eventozinho fuleiro. O evento mais ridículo do jogo. O evento mais ridículo do jogo. Show. Pronto. Ah, eu sou o bichão. Eu sou o bichão mesmo. Eu sei que tu quer falar que eu sou o bichão boladão. Olha aí, você é dureza, não. Eu sou o bichão. Eu sou o tubarão. Ó, galera, ó. Uma, duas. Ih, zumbi tudo aglomerado ali, galera. Eles botaram tudo junto ali, ó. Tomei porrada, zumbi. Tomei porrada, zumbi. Tomei aí, galera, ó. Show. Zumbi tira um de vida, galera. Zumbi tira um de vida aqui. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Vamos passar aqui. Show de bola. Acho que vou dar uma farmadinha nessas paradas aqui, hein, galera. Porque essas paradinhas aqui, ó. Pelo menos os galinhas aí a gente precisa. Vamos botar uma automática aqui que ele vai pegando tudo aí. É, galera, tronco que a gente vai fazendo nossa base lá, né. Já que tá facinho, a gente vai pegando aí. Porque a nossa base tem que ficar o quê? Frenética, boladona, né, cara. E eu tô devendo vídeo pra vocês da Fortaleza, hein. Eu sei que eu tô devendo. Vou trazer se eu trago no sábado, valeu, galera. A Fortaleza. E tenho certeza que vocês vão curtir, vão apoiar a série aí, beleza. Ele deixou o tronco lá atrás, ó, galera. Vai voltar aqui, tá pegando as pedrinhas aqui, ó. Então vamos lá, vamos lá. Podia ter aquela parada do navio ali, você poder desmontar ele. Aí dentro de todinho, pega aquela armadeira lá. Tipo uma tábua diferenciada. É, galera, tô com bastante sono, né, tô cansado demais. Semana de fechamento aqui na empresa, porra, ralei pra caraca. Tô gravando esse vídeo pra vocês terem ideia. É 22 e 30. De quinta-feira, hein, galera. Vamos lá, vamos com tudo aí. Essa peca tudo aí que a gente quer dar a farmadinha aqui. Quero ver como é que tá aqui, ó. Isso aí, beleza, show. Agora ele vai pegar aquele tronquinho lá. A gente vai lá pegar nosso baúzinho lá e a gente pega e encerra o vídeo, valeu? E beleza, show de bola. Vamos lá no miudinho aqui. A âncorazinha ali, o zambi tudo caído ali no chão que a gente abraça. Galera, dois baúzinhos aí, ó, galera, do vendedor que eu fui de novo lá. Na verdade, foi até meu filho pra mim. E olha isso, galera, olha isso. Vai vir, quer ver, cara? Vai vir prego. Comida, galera. Comida. Olha isso, galera. Tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro. Beleza, galera, vamos aqui. Vamos na nossa moto aqui. Vamos botar um dirigir, vamos ver se tem um evento diferente aí pra gente aí. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço. Galera, muito obrigado. Vocês estão ajudando demais o canal, valeu? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, vamos lá. Não tem evento nenhum, galera. Não tem evento nenhum. Os bichos estão invadindo nossa casa ali. Beleza, beleza. Então, galera, essa parada aí eu vou botar pra dar uma andada aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau.